Abertura a sua filha era considerada uma possível ameaça terrorista aos estados unidos da américa a uma história emocional que existe por causa de uma ação política que foi tomada pela parte de uma mulher jovem, o que é ótimo A Northmore é essencialmente uma empresa de pesquisa. O governo nos mandou desenvolver uma fonte de energia segura e limpa com base na tecnologia de fusão, muito ecológico E armas Fabricam armas Bennett é enigmático. Você não sabe quem ele é mas ele é capaz de fazer um profissional em uma guerra potente. Falar com o senador. Quem você pensa que é? Eu sou um cara que não tem nada a perder e que não dá a mínima. Diga isso a ele e tratem de apertar os cintos O fim da escuridão leva à assinatura de Martin Campbell, diretor de a sua filha. O fim da escuridão leva à assinatura de Martin Campbell, diretor de 007 Cassino Royale e traz um dos melhores desempenhos de Mel Gibson Você trabalhou com ela e eu quero saber em que tipo de encrenca ela estava metida Não posso falar sobre isso Mel Gibson tenta esclarecer esse tremendo mistério e garantir o fim da escuridão aqui no Megapix Música 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 Música